Ah, meu Deus, amor! Ah, meu amor! Olha, vontade de socar. Quem que fez isso? Ah, tu sabe. Quem foi? Isso é coisa de Michael, Morin. O Michael tá ficando maruco e tá enroquecendo todo mundo com esse negócio de promoção de chapinha aí. Sabe onde ele tá agora? Tarando, puxadinho, mexendo com as coisas do refrigerante. Não é fazer fofoquinha de estar teu irmão. Não é porque ele fez merda que ficou... Ah, tá lá. Olha, a gente mora na comunidade. A gente sabe que aqui, ó... X-9 vai pra vala, hein? Ai, mãe, que horror! É isso mesmo! Tem o Gabriel, onde que mora na porra? Eu tô dizendo noção de mãe que se tua mãe tu senais me vê. Tá? Cadê ele? Vai lá, atrás do puxadinho, atrás dele. Vai ver, sobe, tá? Tá na puxadinho? Por que que tu não falou antes, ô porra? Pera lá, hein? Se você tiver premiado, eu prometo que eu te levo na viagem comigo, tá? Quê? Que que tu... Que que tu falou? Tá boa, palhaça. Vamos ver, vamos ver se tá. Puta que... Acabou a palhaçada? Ai, mãe, credo, que susto! Não, eu tava esperando. Gente, parece... Uma assombração, parece do nada. Ai, menina, tô cheio do gás. Já tava aqui falando com as minhas amigas. Mãe, não achei nenhuma tampinha marcada até agora. Você quer que eu marque a tua bunda? Porque eu fui pegar uma coisa da geladeira, que eu tava com sede pra beber um pouquinho de água. Toda desarrumada. Eu tinha arrumado essa geladeira antes de ontem pra chegar as compras. O que compra, mãe? Faz tempo que você não compra nada aqui em casa? Por isso mesmo, que é final do mês, tô vendo se o universo me traz. Já deixa arrumada. Eu queria arrotar... Eu vou te fazer uma arrota... Pode fazer. Vai pra baixo. Porra! Ai, mãe, sério mesmo. Nossa, eu dou inchada. Tá, inchada. Vou te mostrar uma coisa que tá inchadona aqui, ó. Ai, essa escada me deixou toda montada. Gente, o Maico tá imenso. Ah, não, mãe. O que você fez com as minhas amiguinhas, hein, credo? Olha aqui, tu não vai com isso de palhaçada, não, hein. Que eu tô cheio de problema lá no negócio do lixo pra resolver. Pra ficar com essa palhaçada. Não vai fazer a louca, não, hein. Ai, Maico. Mamãe tá certa. Pelo amor de Deus, para com essa fissura de negócio de promoção. Vai viver a vida. Tanta coisa bonita pra se viver. A vida é tombera. Ainda bem que a vida não se chama British, né? Porque senão... British, te falar um negócio pra você, ó. Você deveria servir pra campanha de anti-tabagirmo. Vem a tua foto na coisa de cigarro? Parava de fumar na hora. Eu achei desnecessário isso. É verdade, British. Como é que você tá pagando pelo refrigerante, hein? Não posso falar, senhora. Ô, Maico. Ô, Maico. Vem aqui agora. Quero falar contigo. Tá meio desarmando problema na comunidade. Com certeza. Vamos lá pra ver isso. Vamos lá pra ver isso. Ah, não. Vamos lá pra ver. Ai, mãe. Não vai não, British? Não, eu fico aqui. Tá. Canário? 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 Que surpresa. Você e Nossa Casa. Nossa Casa. Tá bom. O que desejas? Deseja. Nossa, Maico. O que é isso, gente? Tu tá fazendo barriga de aluguel, é? Senhora, não seja ridícula, tá? É que eu tô naqueles dias. É dias de prisão de ventre. Ô, Maico, o seguinte. Você comprou 175 refrigerantes aqui no meu estabelecimento. Você me disse que ia pagar hoje. Meu Deus. Eu não acredito. Meu Deus do céu, Maico. Pô, com quem que você aprendeu a ser desonesto, Maico? Pelo amor de Deus, eu sempre fui uma moleque. Eu sempre fiz as minhas coisas na íntegra. Eu sempre tive uma idoneidade. Eu sempre fui... Quero que Deus tire a minha voz. Você tá mentindo? Ô, Canário. Deus é misericordioso, né? Canário, pelo amor de Deus. Seja razoável, meu amigo. Olha só, só te imploro. Por favor, espera mais uns dias. Eu tô muito perto de me tornar uma pessoa muito rica e famosa. Não, famosa você já era. A piranha é famosa daqui daí. Eu não posso esperar mais. Eu tento te cobrar de alguma forma. Por favor, cobre mesmo. Porque lá em casa não tem essa coisa de... Ninguém faz dívida. Tem dívida do Moreira aí também, hein? Ele bebeu e deixou pendurado. Ah, tudo dele pendurado realmente não funciona. Já tá aí te falando, tá? Não, mas assim, o Moreira, ele conseguiu, Canário, um emprego temporário. Então, já já ele chega aí, ele paga tudo. A conta dele, a minha... Vai pagar tudo. Dá um tempinho pra gente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra você começar a me pagar, pode começar varrendo aqui. Gente, é muita humilhação mesmo. É muita humilhação mesmo. Uma estrela como eu. Que que é isso? Volta e pega. Que que é isso? Botando lixo na minha porta da titia aqui da mamacita? Tá. Vá pra porra. Tá? Vá pra homem porco. Ah, meu Deus do céu. E a gente não sai dessa situação. Eu vou lá pra casa resolver isso tudo. Eu não vou deixar barato essa história de lixo, não. Tá bom? Não adianta me olhar, não. Ô, sangrinho. Ô, putinha. Tu se acha, né? Tu se acha gostosinha da comunidade, né? Querido, aqui, ó. Aqui, ó. Posso fazer filme pornô aqui na minha unha, amor. Ai, que delícia. Vem, vem. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Britinha. Britinha. Para de assistir TV. Vambora. Hã? Parar de assistir TV. Eu tenho que ficar te explicando tudo passo a passo? Parar de quê? Parar de assistir TV. Pega isso daqui e vambora lá. Ah, não, mãe. Eu acabei de sentar. Quando acabar aqui, eu pego. Brit 1. Caraca. Brit 2. 78. Pega. É saco mesmo que você vai pegar. Tá bom? Vambora. Pega todos. Só deixa daqui pra mamãe que mamãe tá cansada. Tá. Vambora. Vambora que eu vou arrumar confusão. Especial desse condomínio. Eu vou arrumar confusão. Ai, mãe. Tu gosta de uma confusão. Para com isso, mãe. Já pensou em reciclar teu lixo? Eu vou reciclar teu papel de trouxa. É isso que tu faz. Não, não. Tô falando pra tu reciclar as garrafas pet do Michael. Querida, eu já sei como reciclar as garrafas pet do Michael. Eu aprendi com o Daniel Azulay que você faz uma ducha pra Chewbacca. Você aperta aqui. Depois eu explico isso passo a passo. Ah, mãe. Não quero nem saber. Vamos, vamos. Então eu vou deixar as pet aqui. Tá. Pode deixar as pet aí. Vem, 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 Brit. Vem, vem. Mantenha o ritmo. Vem, que agora eu tô... Eu tô virada no... Olha, porra! Eu não falo mal. O que é isso? O que é isso que é? O que é isso que é? O que é que tu tá fazendo, sogrinha? Eu tô... Ai! Meu Deus! Para! O que é isso, graça? Você tá maluca? Tô, tô maluca. Tô maluca. Você... Quer plantar semente? Vai correr linguiça. Pega o lixo agora. Prantou lixo? Vai comer carminha. Você vai pegar esse lixo agora, senão eu vou te processar. Que processar? Que pobre processa a sua vaca? Que pobre o máximo que faz é bloquear na Zap? Para, porra! Gente, para com esse escândalo. Olha, eu queria achar essa tampinha premiada, sabe? E sumir dessa vida ingrata, desse barraco aqui de vocês. Espera aí, tá tendo promoção do refrigerante? Ah, vai pra porra, né? Corne é... O corne é sempre o último a saber, né, canário? Ah, agora que eu tô entendendo. Mas cedo veio aqui um cliente, achou uma tampinha diferente, aí ele não entendia pra que servia, acabou jogando fora, ó. Eu acho que ele jogou aí nesse lixão. Como é que... Não, canário! Pega a porta! Pega a porta! Mãe! 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 Mãe, esse momento é meu, mãe. Eu quero achar essa tampinha. Eu quero sumir desse país, mãe! Ai, que nojo, pelo amor de Deus! Eu pensei numa alface, que horror! Olha aqui, querida. Eu perdi minhas unhas todas no lixo. Nada na minha vida foi planejado. Mas a minha cozinha foi planejar! Gente, gente, tá chutando! Ó, o barulho do caminhão do lixeiro! Não! Nao! 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 Nossa! Não, eu fui do lixão! Pelo amor de Deus! Eles tão levando! Gente, não! Nao! Nao! Gente, não, não! Nao! 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 Gente! Gente! Meu Deus, que 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 é isso? Gente, não tinha necessidade! Vocês foram intensas demais! Valia 20 mil reais, Brito! 20 mil reais! É uma viagem precozco! Tchau! Tchau!